Olá a todos, bem-vindos à caravana. Obrigada por estarem aí sempre comigo. Sou muito feliz com vocês aí, sou muito feliz com os meus convidados aqui, por isso não saiam do vosso lugar e venham nesta viagem. Vou arrancar já que eu agora estou assim. Agora já nem dou aqueles conselhos para seguir, nem não sei o quê. Vocês já sabem, já aprenderam tudo. Uma página de Instagram que esperei-te todos os dias. Uma página de Instagram que esperei-te todos os dias. Meu Deus, isto era de resposta rápida. Porquê? São muitas? Sim, porque imagina, eu faço scroll. A tua sempre. Pode ser a minha, a do meu marido também, mas imagina, eu faço scroll, não procuro necessariamente ninguém. Se me aparece ou se gosto da fotografia, deixa-me lá ver este perfil, como é que ele está. Por exemplo, não assim ninguém... Tipo, o algoritmo é que escolhe por ti? É tipo, imagina... Também. Infelizmente, não é esta a história do algoritmo que veio tramar a vidinha. É verdade, cada vez mais difícil chegar a toda a gente. Então qual é que escolhes o teu marido? O meu marido, o meu noivo. O teu noivo, é isso? O teu noivo, sim. Te pari, te pari. Isso eu pesquisei. Ok, boa. Não, não pesquisei, até já tinha visto as fotografias e o vídeo. Sim, que eu fiz. Está incrível. Está bonito. Até acho que fiquei de lagriminha no olho, aquilo foi mesmo... Eu fiquei. Pois, claro. Fiquei no momento, sempre que vi no mês seguinte, agora já acalmou, mas... Sim, mas foi lindo. Sim, foi bonito. E foi muito bom isso, depois quando as pessoas partilham esses momentos, não é? Sim. Porque antes, quer dizer, não havia Instagram, não havia redes sociais das pessoas. Isso acontecia e ficava para elas. Hoje em dia, nós conseguimos estar lá um bocadinho. Mesmo, hoje em dia, quase tudo partilhado. Eu acho que também é interessante nós escolhermos aquilo que queremos que as pessoas saibam, não é? Claro. E se calhar vocês não partilharam tudo o que se passou ali, não é? Sim. Partilharam uma parte importante, mas aquele momento é vosso. Claro, claro. Até porque não dá para esconder, nem há por que esconder, porque estamos noivos, não é? Uma coisa bonita, do bem, com amor, portanto, para partilhar. Olha, foi lindo. Obrigada. Obrigada. O exército da tua infância. Olha, acabei de perceber que tenho um elástico da minha filha no dedo. Típico. Um cheiro da minha infância. Olha, não me vem nada assim da minha infância, logo assim, muito típico. Mas vem-me do Diogo de muitas memórias que ele partilha comigo. Isto é um bocado engraçado, mas foi a primeira coisa que eu me lembrei, assim, que me fizeste essa pergunta. Que ele, sempre que sente os primeiros pingos de chuva, assim, de outono, ele relembra-se logo do... Hum, este cheirinho faz-me lembrar o Alentejo, quando eu ia para lá. Então, não é tanto da minha infância, mas essa pergunta remete-me para uma lembrança dele, para uma memória dele, sim. É aquele cheirinho até raminhada. É, sim. Ele diz que é a mesma característica do Alentejo quando ia lá passar a férias com os avós e assim, os avós maternos. É tão bom porque até mostra que conheces tão bem a história dele também, não é? Sim, sim, sim. Minha, assim, não tenho... Fui criada muito com a minha avó, assim, em casa, até aos seis anos, nunca fui para a creche infantária. E a tua avó não era de cozinhar e não sei o quê? Há muitas memórias que me trazem aqui, muitos cheiros, que são as avós na cozinha, ou as mães na cozinha. Se calhar do refogado dela. Que ela depois já até me começou a fazer-se antes de refogado. Não sei se isto faz sentido. Mas tu gostavas? Gostava. Gostava. Aquela cebolinha frita com azeite e alho e ela às vezes punha assim dentro de um papo seco. Ai, que bom. Uma carcaça. Então, em vez de ser tipo pão com azeite, que é ótimo, ainda era melhorado. Era melhorado, exatamente. Ai, que bom. Ainda mais já estamos quase na hora de almoço. É assim, já está assim uma fominha. Para onde é que vais quando precisas de respirar fundo, parar? A minha casa é o meu núcleo e eu amo ficar sozinha e ficar comigo. Adoro e preciso. E quando a Pepe vai para a escola ou o Diogo não está, eu às vezes ponho ali assim, ah, começo o trabalho depois e tenho o meu momento, sim. Também sou essa, adoro. E é sempre na minha casa, é mesmo o meu núcleo, não é? É bom uma pessoa não ter medo e não ficar preocupada por estar sozinha, não é? É bom estar connosco. É maravilhoso. Também adoro. Sabes que foi um dos desafios, quando fui mãe, foi um dos meus grandes desafios. Ah, igual. Gostou-te, gostou-te também. Porque já não era só eu a estar ali comigo. Sim. Eu adorava isso. Sim, aquele silêncio. Aquele silêncio, sim. Às vezes falta muito, não é? Sim. E eu gosto, preciso de me centrar, de ter silêncio à minha volta. Ai, como eu. Eu não sou muito de sair, não sou a pessoa de ter pessoas em casa. Sim. Eu tenho uma amiga minha que é astróloga e ela diz-me assim, eu não sei como é que tu conseguiste passar a pandemia com os teus filhos todos em casa, porque tu precisavas, precisas muito dos teus momentos. E é verdade, eu estava... Acredito que tenha sido um grande desafio. Três filhos, eu estava muito, muito intensos. E a tua frustração também, não é? Sim. E a deles? E a deles, é tudo. Claro. E aquelas, não podia deixá-los sozinhas em casa, portanto não tinha as minhas fugas, tinha muito ocasionalmente, olha, quando vim a gravar, era assim a minha fuga. E devia-te saber super bem. Muito bem. Acho que foi a minha terapia, foi vir aqui gravar. Porque estar com os filhos é muito importante, mas estarmos connosco mesmas também... E há pessoas que não têm necessidade nenhuma, não é? Pois não, é verdade. Mas eu tenho muita, e que tu também. É igual a mim, tal e qual, foi um dos grandes desafios. É verdade. Ainda é? Ainda é. Um bocadinho todos os dias, só connosco. Sim, é verdade. Um dia para onde não querias voltar? Acho que sabes a resposta. Para o dia em que perdi a minha mãe. Não sei. Ficaste logo com a voz a tremer. Sim. Não é uma coisa que eu falo muito, então custa-me um bocadinho. Foi há quanto tempo? Foi há 11 meses. É muito recente? Sim. E eras muito próxima da tua mãe? Sim. Sim. Eu fui criada maioritariamente com a minha avó, mas sim, tinha a minha mãe sempre presente e mãe é mãe, não é? Claro. E custa sempre, é sempre uma dor. Custa muito. Muito. Quando é que achas que vais deixar de chorar? Quando perguntam qual foi um dia para onde é que não voltavas? Eu acho que nunca, sabes? Eu acho que... Dói sempre. Dói sempre. Dizem que há cinco fases, não é? Cinco estágios do luto. E que depois passa-se entre aspas, não é? Ou aprendes a viver com o luto. É isso, sim. Essas cinco fases, eu ainda não sei em qual delas é que estou. Acho que não estou em nenhuma ou estou em todas ao mesmo tempo. Ainda é muito difícil. Eu acho que nunca deixas de estar no luto, a viver o luto. Eu acho que, aparentes, é tratá-lo por tu, talvez. É um bocadinho por aí. Sim, ah, estás aí. Ah, estás aí. Bora, vamos viver a vida, mas estás aí. Sim. Também não fica mais fácil. As saudades não passam, até pelo contrário. Há um momento. As pessoas dizem, os saudades passam, os saudades não passam? Não passa. Só fica mais intenso, mas depois também tens muita coisa à tua volta que te ajuda um bocadinho a amenizar. Os filhos são muito bons nisso, não é? Super. Eu acho que eu fui buscar todas as minhas forças à Pepe. Sim. E depois ela traz tudo de bom que há nesta vida, não é? E a vida, além de ser incrível, não é sempre boa, mas é quase sempre. Depende do nosso olhar. Para mim é quase sempre. Eu acho que é o meu despertador, quando toca, em baixo aparece-me. Também sou, sim. Que privilégio acordar. Tenho, para nunca me esquecer da importância que é estarmos aqui, de poder criar os nossos filhos. Sim, acordaste todos os dias. Sim, acordaste com saúde, sabes? Mais um dia que acordaste, que estás aqui. Bora lá. Sim, com saúde. Certo. Porque eu vi todo o processo da minha mãe e eu acho que acordar para ela era... Doloroso. Sim, era angustiante, sim. Palavra preferida. Palavra preferida. Mãe. Sim. Não só pelo que me aconteceu, não é? Mas porque me tornei mãe também. Eu agora sou mãe, mãe da Pepe e acho que é a minha frase favorita, assim, a minha palavra favorita, assim, no mundo. Eu acho que nós carregamos o mundo às costas. E a primeira vez que ela é dita é tão bom, não é? Maravilhoso. Ainda hoje eu escolhi-lhe um fato de treino para ela ir para a escola e eu, filho, eu por muito tempo, filha, pode ser este? E ela, assim, depois olhou para mim e disse, não mãe, assim, mesmo, não mãe, afinal não quero. Afinal mudou de ideias. Depois foi escolher ela. Sim, mas dirigir-se a mim e dizer, não mãe, sabe, sou mãe dela, tenho o conteúdo de bom e de responsabilidade, de medo, que traz, não é? Porque ser mãe é maravilhoso, mas também é muito assustador. Sim. Eu acho que, assim, muito na mesma medida, não sei se percebes o que eu quero. Percebes com três filhos. Então não, sim. Como é que tu consegues dormir? Eles já têm idades para sair? Às 13, 11, ainda não, quer dizer, já começa às 13, ainda vai comigo a pôr-lhe e a buscar, mas essa parte nem sei como é que vai ser. Sempre, vai sempre pôr e vai sempre buscar, sempre. Achas, com 16 meses depois, eles começam a ir com os amigos e não sei o quê, já não querem os pais aí pôr-lhe e a buscar, estás a ver? Chega uma altura que já não vais tu. Não me digas isso. É verdade, ainda não tinhas pensado nisso, foi não? Não, há uma altura que eles já vão sozinhos. Pois, acredito. Ai, que horror. Pois. Eu ainda estou a pôr e buscar, mas já andam, tipo, já vão para a praia, por exemplo, a mais velha já vai para a praia com as amigas e eu já fico ali um dia, mas hoje em dia com telemóveis é mais fácil, mas mesmo assim. Mas e consegues, ficas preocupada ou consegues? Não, com a mais velha eu consigo, agora o rapaz de seguir é que não sei se vou estar tão leve. Ai, é muito boa a maternidade, é maravilhoso, mas é inquietante, não é? É verdade, é mesmo. É o coração fora do peito, não é? Viver com o coração fora do peito. É completamente, é muito mais do que amar, é muito mais do que qualquer tipo de amor que eu achei possível sentir. É mesmo, é muito forte e bonito. Ela é uma reconhecida make-up artist. Com um curso de styling e make-up desenvolveu desde aí uma enorme paixão por esta área. Atualmente é maquilhadora freelancer, certo? Sim. E se eu disser alguma coisa mal, tu podes corrigir à vontade e ao mesmo tempo partilha nas suas redes sociais muito conteúdos relacionados com lifestyle, como o seu pedido de casamento. Foi lindo. Olha, foi pedido em casamento em Paris, pelo músico e futuro marido, Diogo Pissarra, é mãe da Penelope, que é linda. Obrigada. Mesmo. Tenho a honra de ter a bordo na caravana Mel Jordão. Muito obrigada por estares aqui. Sei que andas sempre a correr. Sim. A tua vida não é fácil e ter a tua profissão e seres casada com um músico. Conta-me lá, como é que fazes esta gestão e um bebê? Olha, acho que nem eu sei, sabes? Acho que é só ir, sem pensar muito nisso. Sim. É um dia de cada vez, porque nós somos pais, apareceu pandemia, não é? Ficámos basicamente dois anos muito assim à volta dela. Agora, de repente... Tiveram que seguir a vossa vida. Exatamente. Cada um de nós, entre aspas, não é? Ele na profissão dele, eu na minha e no meio agora conseguir equilibrar e conjugar com a nossa filha, não é? Então, o verão começa a tur, arranca a tur, ele vem um dia, vai três, vem outro, vai cinco. E eu pensei, não, olha, vou pegar nela... É que vocês estavam desabituados a isso, disso, não é? E desde que eu a engravidei, tudo ok. Ela nasceu, chegámos a casa uma semana depois, foi confinamento. Sim. Então, nunca tínhamos tido esta chapada da realidade. Mas ainda bem, ainda bem que isto arrancou e estávamos todos muito a precisar de alguma normalidade na nossa vida, das pessoas, porque não é só ele, é toda a equipa dele. Claro. Voltarem a trabalhar, irem para a estrada, ganhar dinheiro, sustentar as famílias. Isso é maravilhoso. Depois, toda esta parte de conseguir meter a Penélope na nossa rotina, então eu... Só sentiram-me realmente agora, não é? Só agora. Só agora, é engraçado. Então eu consegui organizar-me, avisei a minha agência, peguei nela, fomos as duas lá para o Algarve, que lá tenho a minha família, a família do Diogo, primos, tios... Ah, vocês são, as famílias estão todas no Algarve? Todas, sim. Ah, que giro. Só estamos cá nós, os dois, em Lisboa e o irmão do Diogo. Sim, sim, lá. Ah, foi? Sim, sim, sim. Ah, que giro. Somos, então não temos nenhuma rede de apoio aqui também. Pois, isso é muito difícil, não é? É o mais difícil, eu acho que na maternidade, é quando não tens comunidade, como havia antigamente, não é? Antigamente toda a gente dava uma mãozinha. É o igual. É preciso uma aldeia para criar um filho, não é? É preciso uma aldeia. E nós aqui estamos sozinhos na cidade, nem sequer é aldeia. É mesmo. E eu estou mais sozinha com ela porque ele tem que ir, não é? Sim. Tem que fazer os concertos, não há como não ir. E tu consegues gerir mais a tua profissão com ela, não é? Sim, consigo. Com ela, não é? Porque eu consigo fazer tudo em casa, consigo organizar-me bem com a minha agência, consigo contratar um fotógrafo e vir até a minha casa e fazer esse trabalho, mesmo que ela esteja... Ali? Ali ao lado. Eu consigo conjugar melhor, é mais fácil. Se bem que agora ela já tem ido às vezes para... vai sempre comigo, mas tem ido para concertos. Porta-se super bem, mete os seus fones. Ai, que querida. Mas só ouve, tipo, uma música e depois logo a seguir pede, sei lá, a ovelha-choné. Exato. Fica ali, tipo, ah, o meu pai está-se bem, sabes? Sim. Mas ela pode estar a ouvir o Diogo e estar a ouvir a ovelha-choné nos fones dela? Não, ela tem os fones para bloquear o som do concertos. Ok, mas não está a ouvir nada, não está a ouvir outras que tipo, ah, não quero ouvir a música do meu pai, vou ouvir aqui outra coisa qualquer. Não, não dá porque é super alto, porque nós ficamos no palco. Aquilo é mesmo só para ocultar o som, não é? É só, sim, para proteger os ouvidos, assim, sempre, é muito barulho mesmo, é muito ruído. E ela é fácil, ela habitua-se à vossa vida, tipo, é fácil, é uma mesa de levar? Ela é super fácil, graças a Deus. Podia não ser, porque lá está a pandemia, mas em casa, podia ser, porque mudou a nossa rotina, mas mudou dela também, não é? Claro. Sim, não está habituada à grande confusão, não é? Exato, exato. Mas ela está a correr super bem, ela tem as suas fases de adolescência infantil, depois passa, depois volta, depois passa, mas tem sido super tranquila, é uma faladora, diz tudo, não se cala, já estamos naquela fase do Pepe. Só um bocadinho. Um bocadinho. Então bem. Sabe, depois eu tento... O nosso silêncio, não é? O nosso... Tal e qual. Depois tento falar com alguém, ela vai assim, mãe, mãe, mãe. E quando nós pegamos no telefone? Aparecem sempre, não é? Não, não é? Não deixa falar o telefone, tal e qual. Eu acho que, escrevam lá, se eu acho isso, quando vocês pegam o telefone para falar com alguém, se eles não aparecem todos, escrevam nos comentários. Mas eu já... É impressionante. Basta-me fazer isto, não é? Estou assim, basta... Sim, sim. Mãe, mãe. Acontece convosco. Sim, eu acho que é. Acho que é geral. Eles querem a atenção, não é? De repente tu largaste ali um bocadinho de queda deles. Tal e qual. Eu acho que eles vêm todos da mesma fábrica. Tudo no mesmo sítio. Tudo. Olha, vamos voltar a ti, pequenina. Sim. Como é que foi a tua infância? Olha, a minha infância foi super protegida, resguardada, criada com a minha avó, uma senhora com imensos medos. Não faças isso, não vais para aí, vais cair, cuidado com tudo, cuidado, não respires muito, cuidado. Tu não és essa? E eu fiquei... Não és essa mãe? Não és assim? Não, não, não. Não, eu acho que tem que equilibrar um bocadinho. O Diogo acho que tem mais medos do que eu. Sim. Sabes porquê? Porque eu passei tanto isto com a minha avó e cresci uma criança e agora uma mulher com muitos medos. Medo de... Do escuro, não sei o que é. Não, por acaso não. Não eram esses? Não, medo de, sei lá, de fazer coisas de... Antes não, mas agora sim, medo de carroceios, medo de andar, sei lá, de fazer qualquer coisa, assim que possa pôr a minha vida em risco. Em avião. Sabes? Avião também não. Não? Não. É só carroceios. Por exemplo, carroceios ou... Ter aventuras, assim, coisas mais arriscadas. Sim, ou andar rápido de carro. Sim, sim. Eu acho que o avião é super seguro. Sim, é o mais seguro. Sim, sim, sim. E se eu tenho consciência? Eu podia ter adquirido... Tenho uma irmã que tem bastante medo de andar de avião, mas o avião para mim é super seguro e para mim eu estava sempre a viajar. Mas, então vivi uma infância, assim, super protegida, assim, pela minha avó. Nunca fui à creche, tinha muitos primos, então ficava, assim, a brincar com eles em casa, nunca fui ao jardim de infância. A primeira realidade escolar que eu tive foi quando entrei para a primeira classe. Sim. Depois eu vi os meus primos mais velhos irem para a primeira classe, para a escola, e eu mas eu não ia, porquê? E querias ir? Queria ir. Depois, quando foi, chegou a minha vez, já não queria ir. Lembro-me que fartei-me de chorar. E agora? Como é que eu já não vou passar um dia inteiro com a minha avó? Mas tu gostavas. Apesar de ela passar medos e não sei o quê, quer dizer, estavas ali na tua proteção, Sim, estava ali na minha bolha e, ai, eu amava. Amavas. Eu não tinha a noção que ela me protegia demasiado, eu adorava. Mas depois comecei a ir para a escola, veio um choque da realidade, não foi fácil os primeiros tempos, porque só queria ficar em casa com ela, ou com os meus primos, a brincar, a fazer alguma coisa, qualquer coisa que não fosse ir para a escola. Mas que grande avó, não é? Porque ficava com muitos. Sim, da minha tia também, sim. Mas a minha tia também estava sempre lá a ajudá-la, ainda hoje é a minha tia que... Está vindo ter essa base, esse apoio, não é? Que faz tanta falta. Sim, mesmo. Agora estamos sozinhas. Mesmo. Sabem que os meus sogros são maravilhosos com a Pepe. Mas estão no Algarve. Estão no Algarve. Mas imagina, já aconteceu, de eu estar em concerto, eu ter que ir trabalhar para o Rock in Rio e eles virem de propósito para ficarem com ela. Basicamente fazer 600 quilómetros, não é? Ir e vir. Ir e vir. Só para ficarem ali um dia, dois dias com ela. Mas eles vêm todos felizes. Eles dizem, ai, nós... Ai, que bom. Nossa fofinha. Que é o que eles dizem. Deve custar também aos avós estar assim a 300 quilómetros, não é? Sim, custa muito, custa muito. Sei que custa o meu pai também e custa aos meus sogros também. Sim. Eles ficam sempre com a lágrima no olho quando nós viemos embora. Eu acho que deve ser incrível também ser avó, sabes? Pois, deve. É só a parte boa, não é? Pois. Pois nós levamos. Exatamente, devolvem e eles... Ah, silêncio, não é? Aquele silêncio bom. Agora aqui, um bocadinho, daqui a uns meses, voltamos a estar com ela. E depois foste para a escola e quando é que foi a adaptação? Quando é que começaste a gostar de escola? Ou nunca foi uma coisa onde... Eu acho que até hoje não gosto. Não, não estou a brincar. Eu acho que depois foi uma coisa normal. Sim, tinha certo. Tinha alturas que custava mais, outras que custava menos. A Pepe, por exemplo, sempre foi uma menina que ficou super bem na escola, mas hoje ficou a chorar horrores. Estava a chover, não tinha na cabeça, queria ficar comigo em casa ali a ver desenhos animados. Mas ela sempre adorou, sempre ficou super bem na escola. Hoje foi um dia não, vá, digamos assim. Estava de chuva. Sim, é isso. Ela também estava de chuva. Eu acho que não estava nos seus dias. E isso aconteceu, acontecia um bocadinho comigo também, acho que com toda a gente. Depois acho que deu-se tudo super de forma natural. Eu adorava ficar com a minha avó, adorava brincar com os meus primos. E porquê que não vivias com a tua mãe, se não é entrar assim muito... Porque era a vida, era mais prática assim. Sim, sim, sim. Tua mãe dava a trabalhar e era mais fácil para ela. E o meu pai também, sim. Minha avó estava em casa, então... Pois, era mais fácil. Sim, eu ficava mais com a minha avó. Sim. Eu acho que na minha altura... Era muito comum, era. Era muito comum. Sim. Sim. Os pais estavam a dar o litro. Era, sim. E nós acabávamos por ficar mais com os afós. Isso afeta? Ou sentes alguma... Tipo... Não. Não? Não. Agora que me tornei mãe, não é? Consigo perceber melhor umas coisas e pior outras, sabe? Sim. Mas acho que... Não pões a culpa ou não... Ou às vezes pode... Tipo, porquê? Se calhar um bocadinho porquê. Sim. Se calhar, mas de forma natural. Sem ressentimentos. Sim, sim, sim. Sabes? Sem querer apontar o dedo. Sem julgar. Porque acredito que fizeram melhor... Também não tenha sido fácil, não é? Sim, que sabiam e que podiam com as ferramentas que tinham. É verdade. Já foi há 36 anos atrás, não é? As coisas mudaram muito já hoje em dia também. Hoje em dia quase que não podes deixar o teu filho a brincar sozinho porque já ficas com o peso na consciência. Tipo, não estou a ser boa mãe. Não estou lá ao lado. Também não tem... Se calhar também não tem um lado bom essa, não é? Eu acho que é um equilíbrio. Tem que ser um equilíbrio. É fundamental, sim. Para tudo na vida. Tudo. Desde alimentação... Sim, mesmo. O equilíbrio é muito importante. O que é que estudaste? Quando é que... Quando é que... Para já, deves ter feito imenso sucesso nos liceus e não sei o quê, porque és linda. Andavam muito atrás de ti, acho. Olha, não sei. Não sentiste isso? Não senti muito isso, não. Era no Algarve e se passava-te no Algarve. Sempre tudo no Algarve. Depois eu fui para... Fiz até o nono ano. Depois no décimo segundo fui para Ciências de Comunicação. Não porque eu quisesse seguir a área, mas porque era o único curso que não tinha matemática. Exato. Tinha métodos. E métodos era mais fácil. Então foi para aí só por causa disso. Mas agora deu jeito esse. Sim. Acaba por dar jeito para o Instagram. Deu-me algumas ferramentas. Mas eu acho que o Instagram também é muito... Começares a trabalhar com... Sim. É prática. É intuitivo. Sim. Depois, não fiz faculdade. Fiquei muito indecisa. E então fui para... Tirei um curso de Técnica Auxiliado de Farmácia. Porquê? De onde é que isso veio? Porque eu tenho aqui... E tinha matemática, é isso? Não. Não, 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 não. Não, por acaso não. Porque eu tenho aqui uma coisa que é hipocondria. Sim. A sério? Sim. Já tive pior. Sim. Já tive melhor. Já tive pior de novo. Só contigo ou com as pessoas também? Tipo, tua filha também? Ou é mais contigo? Quando a Pepe nasceu, aí fui ao psicólogo, quando ela nasceu. Porque estava a passar para ela. Depois consegui encontrar ferramentas. Mas conseguiste tomar a consciência que estavas a fazer isso. Ah, sempre. Sim, sim, sim. Engraçado. Isso eu tenho essa parte super consciente, sempre. Sabia que... Pera, agora não sou só eu, não é? Então foi a primeira vez que eu fui, que eu procurei ajuda psicológica nesse sentido. E ajudou-me imenso. Se bem que sempre que ela tem uma febre... Mas eu acho que isto é comum. O nosso coração fica apertado, ficamos em baixo. Sim, eu acho que isso sim. Não tem a ver propriamente com esta característica minha. Claro que não. E comigo, qualquer coisa, mas isto é sério mesmo. Eu estou-me a rir porque eu acho que é nervoso. Ou piorou. Dá uns 10 anos para cá, que eu comecei a sentir mais isto. De achar que, sei lá, já me aconteceu sentir um caroço aqui. Pronto. E sim. E achas o quê? Que vais morrer? Sim, sim. Que tens uma coisa gravíssima e não sei o quê? Acho sempre que vou morrer. Que tenho uma doença terminal, que vai ser péssima. Eu acho que às vezes também me vejo estas coisas, mas pronto, tenta afastar. Mas percebo que se tu deixares aquilo... Mas eu não consigo afastar-me. Imagina, quando isto aconteceu, eu fui a um médico. Fui fazer uma ecografia. Ah, isso não é nada, não é nada. Depois não fiquei contente com este diagnóstico. Fui a outro. E ele também nada. Nada. E fui a outro. Fui a três. O terceiro? Não é nada. Ah, ok. Mas nos entretantos... Sempre a acreditar que tinhas... E chorava. E cheguei a acordar o Diogo de madrugada. Como é que se trabalha uma coisa destas? O que é que aprendeste em terapia, não é? Para combateres isto? Como é que se faz? Eu acho que... O que é que vais buscar? Ai, é tão difícil. Eu acho que não... Neste momento não consigo... São fases, eu não vivo sempre... Claro. Com esse medo. De vez em quando vem aquilo e é... Vem, vem. De vez em quando vem ali aquele... Aquele trigger, não é? Sim. Mas é preciso sentir alguma coisa. Não é só... Não é assim espontâneo. Claro. É preciso sentir um caroço ou qualquer coisa. Sim, sim, sim. Vem sempre associado a alguma coisa. Vem, sim. Eu não consigo, por exemplo, sentir qualquer coisa aqui e ficar quieta e serena. Eu penso sempre mesmo que é alguma coisa grave. E ferramentas. Não tenho é mesmo ir e ter um diagnóstico. Ai, hipocondíacos que não me querem ir. E tu já... Que arrastam. Eu tenho que ir logo. Tu tens que ir. Tenho que resolver. Tenho que saber. Tenho que ter um diagnóstico. Por um lado vais ter sempre... Porque imagina que é um dia. Sim. Percebes? Claro. E depois isto... Mas é muito bom falar-vos isto porque eu acho que deve acontecer muito e as pessoas às vezes podem ter vergonha de falar estas coisas, não é? E acho que quanto mais nós desmistificarmos estas coisas... É isso? É uma fobia? É, sei lá... Há pessoas que têm essa fobia, sei lá, com aranhas. Eu tenho... Nem é tanto de morrer. Sabe? Sim. É da doença. É da doença. É do percurso até lá. E depois, olha, quando disse isto com a minha mãe... E será depois porque viste muitas... Algumas coisas? Não sei. Não, não, não. Minha mãe foi há... Foi há uns meses. Agora, sim, sim. Foi agora. Depois... Portanto, isso já vinha antes. Esse diagnóstico da minha mãe, passar por todo o processo da doença com ela, foi terrível. E agora eu, sendo talvez também de risco, não é? Tenho todos os anos, tenho que fazer exames obrigatórios. E piorou desde que foste mãe? Talvez. Ou eu acho que está igual, sabes? Sim. Porque ser mãe trouxe-me muita serenidade também. Trouxe-me muitas certezas, trouxe-me... Mais confiança. Mais confiança, sim. E se calhar até me ajudou um bocadinho nesse sentido. E se calhar o foco sai de ti, porque eu acho que se calhar... Eu acho que é muito isso. Não é? Como temos o foco muito em nós antes de sermos mães, de repente tudo fica aumentado. Não é? E se tu tiveres que tirar o teu foco e olhar para outras pessoas, para os teus filhos... Claro que sim. Talvez diminua o foco em nós. E basta-me estar com ela... Quando eu não a tinha, estava a passar por essa fase de hipocondria, mais sensível. E como estava tão sozinha comigo e nos meus pensamentos, aquilo tomava proporções, que eu chorava, dizia ao Diogo, eu vou morrer, desabafava muito com ele. Mas agora, como eu a tenho, eu acho que é isso muito que tu estás a dizer. Passo os dias, se calhar mais entredida com ela, não tenho tanto tempo para pensar que realmente pode ser alguma coisa para alimentar esse medo, que eu acho que é muito isso. Ainda agora, fui fazer exames de rotina, não é? Por causa desta história da minha mãe. Sim. E eu sempre... Já aconteceu o ano passado, assim que ela soube que estava doente, eu fui logo fazer exames de diagnóstico. Foi muito rápido. Foi cinco meses. Cinco. Entre o diagnóstico e partir. Então, quando ela foi diagnosticada, eu fui logo fazer exames, não é? Porque os médicos também consularam as filhas todas a fazer, porque pode ser genética ou não, não é? Então, já fiz o ano passado e já fiz este ano. Este ano, assim, antes de saber que a altura dos exames estava a aproximar, eu comecei a sentir tudo. Tudo, comecei a sentir dores de estômago, depois a Mariana tinha sido diagnosticada também com cancro no estômago e isso afetou-me. Pois é, depois tudo, quer dizer, deve fazer aumentar, não é? Sim, vai, vai. Mas isto se eu estiver próxima já da altura dos exames, por exemplo. A parte disso, só se eu sentir alguma coisa muito específica. Mas eu ia-te contar um episódio, que agora, em junho, eu fiz esses exames e passado um dia ou dois, eu fui deitar a Pepe e adormeci com ela. A cestinha da tarde. E então, tinha duas ou três chamadas não atendidas do hospital, onde eu fui fazer os exames. Ai, medas. E ninguém me atendia. Depois lá liguei, lá me atenderam e eu perguntei, ah, porque eu fui, expliquei, disse que tinha ido lá fazer exames de rotina. E ela disse assim, ah, mas se for, não se preocupe, porque se for alguma coisa de mal, ligam-lhe até o fim do dia. Ai, que horror. É que já tinham ligado, não é? Exato. E eu, como assim, mas não me consegue dizer nada? Não, aqui no sistema não consigo ver nada. E eu liguei logo ao dia, a esforar. Amor, por favor, vem para casa, preciso ir ao hospital, porque... Falar com alguém, agarrar-me ao médico, sim. Sim, mas eu acho que ninguém ia reagir assim, não é como eu reagi, eu acho que fui mesmo super exagerada, mas já não consigo controlar. E depois não era nada? Depois, porquê que te ligaram? Não, porque me faltava pagar um exame. Fogo, não façam isso a uma pessoa, ela paga depois, mandem-me por carta. É isso, ponham na aplicação, que falta pagar o exame, eu pago. Ah, não liguem. Que maravilha. Mas depois foi aquele comentário, não, se for alguma coisa de mal, ligam-me até ao final do dia. E tu ficas até ao final do dia com taquicárdia, a pensar o pior. Eu tenho que sempre o telefone no silêncio, foi logo, tirar do silêncio, sabes, pôr o som no máximo, vão tentar ligar-te novo. Exato. O Diogo é um bom confidente, é onde tu te apoias. Sim, é muito. Ele é tranquilo, parece tranquilo. Ele é super tranquilo, se bem que nós não falamos muito sobre coisas más. Eu acho que nós precisamos do nosso tempo e de resolver as coisas connosco, só estar ali, sim. Não somos pessoas de falar muito sobre, ou de chorar muito um com o outro. Mas falaste muito com ele sobre essa tua fase de hipocondria. Sim, 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 super, muito, muito, falei, acordava-o. Às vezes ele não tem muita paciência para esses meus meltdowns. Mas se calhar também ele acha que não pode também dar muito. Eu acho que não quer alimentar, assim, como se fosse uma criança, sabes? Sim, é isso, às vezes é preciso um berro, um morro na mesa, tipo, chega. Aí ele já me deu um berro até. Pois, é preciso, não é? Tu estás bem. Sim. Isso não é nada, tira isso da tua cabeça. Sim. Mas eu não consigo. Eu vou morrer. Todos vamos morrer. Eu sei, mas é que isto é tão incrível. A vida. A vida. A vida é muito fixe. Todo este mundo todo que nós temos para conhecer, criar os filhos, ver os filhos a serem pais, ajudar a criar os netos. Sim, a pessoa quer ficar cá a ver isso tudo, não é? É, quero ter tempo para ser mãe e para ser avó. Essa parte também deve custar, não é? Quando uma mãe parto muito cedo, tipo, não ser avó. Eu lembro que, sei lá, diferente, mas foi a minha avó que era muito mais velha, que eu estava à espera de bebê. Estava quase ali a conhecer o meu filho, não é? E de repente morreu. E era especial para ti? Era, eu adorava, assim. E pronto, estava mesmo quase ali. Ela morreu em agosto e ele nasceu em dezembro. Por isso, e pronto, eu lembro de pensar, não conheceu, só conheceu na barriga. E isso custa, não é? E como é que uma pessoa tão especial para ti não conheceu a pessoa mais especial? Sim, mas, por exemplo, e se é uma avó que é mais longe, uma mãe ainda deve custar mais, não é? Sim. E também tive de trabalhar um bocadinho isso em mim. Tipo, como é que a Pepe nunca se vai lembrar da minha mãe? Uma pessoa tão importante para mim que seria tão importante para ela também, não é? É falar como se estivesse cá, não é? Eu falo muito sempre. Digo sempre que a avó e vó não estão no céu. Quando é de noite para ela mandar um beijinho à lua, que é para a avó também. Às vezes ela manda, às vezes ela não quer. Sim. Mas ela já sabe quem... Ela sabe que existe a avó e vó. Sim. É bom de estar aqui. Sim. De estar cá também, não é? Claro que sim, sim. E crescer com essa consistência de mostrar fotos, de falar sobre... Porque é a história dela também, não é? Claro que é a avó materna dela, não é? Sim. É muito forte isso. Ainda mais materna, não é? Vir de mulher para mulher, mulher, acho que isso é uma ligação especial. Mesmo. Ela não se vai lembrar, talvez fosse pior se ela tivesse passado por um outro tamanho, sabes? Tipo, com 5, 6, 7, 10 anos, quando se perde um avô ou alguém que se goste muito, deve ser muito complicado também gerir. Pois é, custa, porque já se tem consciência e tem saudade e não se sabe muito bem gerir, não é? Eu acho que no negativo há o positivo. É verdade. Olha, como é que... Eu não sei... Pronto, então a escola... Sim. Estamos aqui, não é? A caravana é assim. Anda por caminhos, vai às curvas e não sei o quê. É assim mesmo, está por cima aqui nas terrinhas de Portugal. Exato. E depois foste para a farmácia. Sim, está aqui na sociedade de farmácia. E era por causa disso... Escolheste porque tu querias, no fundo, descobrir... Queria perceber, sabes, o que é que fazia. Ou querias saber tudo dos medicamentos. Quero, também, também. É uma área que me interessa. Exato. Não trabalhei depois na área. Sim. Enviei currículos, mas nunca me... Porque as farmácias também é muito... Já há pessoas que estão lá há muitos anos, sabes? Sim, sim, sim. Então, é difícil de... Sim, ou eu era não remunerada, ou... Então, depois, encontrei, comecei a trabalhar como técnica auxiliar de medicina geral e familiar. Fui para uma empresa de medicina no trabalho e comecei a fazer isso também. Ia sempre com o médico, era auxiliar do médico. Depois comecei a fazer medicina desportiva também. Sempre com o médico, não é? Sim. Eu era assistente. Pois, aprendias nessa coisa. Fazia os eletrocardiogramas. Sim, sim, sim. Adorei. E isso não piorou as tuas coisas? Não. Não. Por acaso, não. Porque está, tipo, de ver tanta, sei lá, tanta análise e tantos resultados... Por acaso, não. Não, super tranquilo. Sim. Eu acho que aí não estava ainda assim tão... Ainda não estava depois, foi mais tarde. Sim, 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 sim. Depois, fiz tanta coisa. O meu pai sempre teve, sempre teve restaurantes, então eu trabalhei imenso com o meu pai, nos restaurantes dele, depois, sei lá, fazia cursos de... Eu estava sempre a tirar cursos. Sim. Porque gostavas de estudar ou porque estavas em busca de alguma coisa que querias fazer? Eu acho que gostava... Eu queria descobrir aquilo que eu queria efetivamente fazer, sabe? Sim. Aquilo que me fazia mesmo feliz. Que me preenchesse, que me realizasse. Depois, conheci o Diogo, vim para Lisboa... Isso com quantos anos? Foi cedíssimo. Não, 28 já. 28. Sim. E conheceste como, se não é indiscrição? Foi lá no Algarve, por acaso? Sim, já nos conhecemos há muitos anos. Não foi, tipo, num mundo de artistas? Não, porque não teve nada a ver. Não, conhecemos-nos há muitos anos, bem antes dele... Ser que fui conhecido. No Idolo, sim, 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 bem antes. Porque a minha irmã Fernanda, minha irmã mais nova, andava na mesma escola que ele. Sim. Então eles conheciam-se e nós conhecemos-nos assim. Fomos cruzando algumas vezes. Houve uma altura que ele teve uma conversinha comigo ainda no Facebook. Mas eu não liguei nenhuma porque ele era mais novo que eu. Eu miúda ainda. Sim. Eu queria, não é? Mas assim, um rapaz mais velho. Não é? Assim, com mais experiência. E sabedoria e assim. Nessas alturas, às vezes, tipo, um ano é uma grande diferença, não é? Sim, sim, quando somos mais novas. Uns meses, às vezes, até uns meses é uma grande diferença. Sim, sim, nós temos quatro anos de diferença ainda, nessa altura ainda. Meu marido é... Eu sou de outubro e ele, do ano a seguir, de julho. E ele acha que eu sou muito mais velha que ele. São oito meses. São oito meses. É ridículo. Estou sempre a dizer, como assim? Nem um ano. E ele, ah, pois é, nem um ano. Não me ofenda. Exato, por amor de Deus. Não me chamamos de velha. Chega, está a dar a pesar. E estou muito melhor do que tu. Mas por acaso eu acho que as mulheres empilhecem... Achas? Eu acho que sim. Não sei. Eu acho também porque acho que nós cuidamos-nos melhor. Mais cedo. Mas não dizem que eles ficam, tipo, charmosos e não sei o quê, que ficam... Eles ficam melhor com cabelos brancos do que nós, por exemplo. Talhar estou a ser um ganda preconceito. Não, não. Ou imagina que fica... Aquele grisalho. Careca. Mas não é sempre bem visto o homem grisalho, não sei o quê. Sim, é. É bem visto, mas não há... O careca não. Não há muitos homens grisalhos, não é? Mas há quem adora ser careca. Sim, sim. Queiram adorar ser careca que faça implantes. Implantes. Logo cedo também já é essa opção e solução. Eu acho que é incrível. Mas quem gostar de ser careca... Sim, sim. Mas imagina, as mulheres não têm tanta essa coisa. Ou de perderem cabelo. Não é? Sim. Imagina, têm rugas que fazem botox ou ácido hialurónico. Sim. Começam a perder firmeza na pele. Fazem tratamentos estéticos, injetáveis, etc. Eu acho que os homens não... Eu acho que hoje em dia isso já está a mudar também. Já há muitos homens a fazer muitas coisas. Porque ainda bem, claro que sim. É igualdade de género, não é? Nós fazemos esses procedimentos. Eles se sentirem que querem alterar alguma coisa na pele deles também. Sim, já não é tão mal visto. Tipo, olha aquele. Olha o homem. Como é que foi-se tratar, não sei o quê. Usou um creme. Sim. Não, nada disso. Aliás, o Diogo usa os meus cremes. Faz o mesmo skincare que eu. Sempre se eu mudo. Ele muda. E eu acho que era um bocadinho perigo. Acho que os homens acabam por... As mulheres acabam por envelhecer um bocadinho melhor. Ou isto antigamente. Porque não havia tanta informação relativamente aos cuidados que os homens podiam fazer. Que são os mesmos que as mulheres fazem. E ao preconceito. Não queremos isso. Não queremos isso. Não. Queremos que toda a gente se sinta bem. Seja igual. Se sinta bem. E se sinta bem fazendo ou não fazendo. Também quem se sente bem sem nada. Claro que sim. Claro que sim. Ah, já e tanta informação. Podemos fazer todos o mesmo. Pronto. E então ele andava na escola da tua irmã e tinha se metido contigo uma vez. Não lhe tinhas ligado nenhuma. Não. Depois uma vez numa discoteca em Vila Moura, encontramos-nos. Começámos a falar. Falámos lá na discoteca umas horinhas. Despedimos-nos. E continuámos a falar no Messenger na altura. E pronto. Depois começámos a namorar aí. Já davam oito anos. Isso é muito giro porque, quer dizer, no fundo tem o Algarve a unir-vos. Vocês têm... É verdade. Isso é engraçado. Podia, sei lá, como ele é conhecido, faz os make-up, não sei o que. Podiam-se ter encontrado em Lisboa, não é? Não, não, não. E no fundo foram buscar ali na mesma terra. Sim, sim. Aí é bom porque nós gostamos sempre de voltar. É o nosso porto seguro. Temos a família, os natais. Sim. Então, imagina que ele era do norte e eu do sul. É mais difícil. Temos que nos dividir entre famílias e assim. Assim é só descer. Encontramos-nos com toda a gente ao mesmo tempo. Passamos bons momentos sem família. A família dele com a minha. Nós com as nossas famílias e é muito bom sermos os dois do mesmo sítio. O nosso Algarve foi bonito. Exato. Olha, e como é que é... E depois, espera aí, depois a make-up, onde é que isso foi? Quando eu vim para Lisboa morar com ele. Pronto. Quando o conheceste, mandaste a medicina à vida? Sim. Assim despediste? Sim. Nessa altura já não estava a trabalhar na medicina. Estava a trabalhar numa empresa de trabalho só sazonal. Temporário. Trabalhava no verão, que era uma empresa de cruzeiros. Sim. De uma amiga da minha mãe. Eu... Super fixe o trabalho também. Era só... Era o que é que fazias? Era vender, tipo, passeios de... Trabalhava numa, assim, numa barraca. Ah, sim. Não ias no cruzeiro. Não, não, não. E as pessoas iam lá só comprar o bilhete para irem para o barco. Para os cruzeiros, catamarãs e assim. Sim, sim, sim. E ter esse tipo de experiência. Depois, foi aí, foi nessa altura que nós nos conhecemos, nesse verão, em que nós nos conhecemos, não. Que nós começámos a namorar. Sim. Em 2014. Depois vim para Lisboa. E nessa altura, comecei à procura de alguma coisa que... E viaste com ele logo? Logo a viverem juntos? Começámos em julho, em agosto, a namorar. Tipo, não se largaram mais. Em outubro, vim morar com ele. Agosto, setembro, outubro. Dois meses. Ou tu a fazer... Tu ias lá a achar que era muito tempo. Já estava a preparar os dedos todos, porque logo uma segunda... Sim, olha, deu certo. Chegaste a casa, não é? Sim, sim, sim. É verdade. Quando é para ser, é assim. Não há tempo que... Como é que se corresse mal, o que é que acontecia? Voltava para o Algarve, ou ficava na minha filhinha em Lisboa, alugava uma casa. Mas eu acho que vocês se notam logo que vocês têm tipo clique. Há pessoas que se notam logo que é tipo, isto vai correr bem. Ai, nós somos os melhores amigos mesmo. Não tenho outro melhor amigo na vida, igual aquilo que eu sinto quando estou com ele. Mesmo a parte de tudo, termos um casal ou não, sabes? Somos mesmo amigos. E não é difícil ele ser famoso e as fãs e aquelas coisas? Não tens isso? Faz parte. Sim. Faz parte. Mesmo o início, acho que interiorizei logo bem e rápido, sabes? Porque ele não era tão famoso quando você... Quer dizer, ele foi um crescente... Sim. Ai, o meu cão... É o teu cão? Ah, ressonou imenso. Que horror, desculpa. Não é um breguinho? Uma obra? Uma perfuradora, olha lá como é que ele se chama, desculpa. Onde é que ele está? Está de vasta mesmo. Mas este agora foi muito alto. Mas, verdade. E então, acho que as fãs vêm com o sucesso, não é? E é muito graças a elas que ele continua... Desculpa, estava a interromper. Aqui hoje, não é? Sim, mas deve ser muito difícil. Imagina-te, não estás habituada a essa vida tão assim e, de repente, estás com a pessoa, estás com a pessoa e, de repente, ela começa num crescente de fama e... É verdade. Foste acompanhando, também foste crescendo assim, não é? Sim, também. Depois, entretanto, tirei este curso, meti na cabeça que era aquilo, então trabalhei muito também, ainda estava a tirar o curso, já estava a estagiar na SIC, posso dizer? Podes, podes. É a minha casa, eu trabalhei lá de 17 anos. Então, estamos bem, estamos em casa. Exato. Não, mas aqui é completamente livre. Pronto, ótimo. Até o canal 18, sei lá. Podias não querer dizer se existe ainda? Acho que não. Acho que já não. Acho que agora está tudo na net. Ninguém vê na televisão. O canal 18. Nem sei de onde é que eu me lembrei disto. E estava a estudar ainda, já estava a estagiar na SIC com a Raquel Pérez, que foi super incrível comigo. E então, eu comecei também tão focada no meu trabalho, sabes? Que aquilo éramos nós, a arrancar nas nossas carreiras sempre de mãos dadas. Sim, está a dizer. Escolhemos sempre ficar juntos, sempre. E a nossa relação também não foi sempre maravilhosa, não é? Como nenhuma relação é. Mas conseguimos sempre resolver as nossas diferenças. Tão bom. Com muita conversa. E ele é a tua família mesmo, como se vê agora quando tu falas. Ele é a minha família. Ele é tudo. E depois, quando pensaram, agora vamos ter um filho? Sim. Foi pensado, tipo, esta é a altura certa? Sim, sim, sim. Foi pensado, planeado. Para mim tinha que ser uma menina. Olha. Uma Penélope. Já sabias tudo. Sim, e deu tudo certo. Uma menina, uma Penélope. E depois eu estava gravida assim. Ai, amor, já viste se ela nasce uma loirinha de olhos azuis? E foi. E é uma loirinha de olhos azuis. Tu não podes é dizer que se não acontece. Era bom que fosse assim. E pronto. A vida tem corrido bem. Nesse sentido. E agora, voltamos à vida normal, não é? Sim. E ele agora não para em casa, ou para pouco. Muito pouco, sim. Também. Como é que é esta gestão de... Com uma filha? Sim. Era como tu estava a dizer, temos que ir gerindo, basicamente, encaixá-la nas nossas rotinas, não é? Nunca nos esquecendo das necessidades de uma criança de dois anos, não é? Peguei nela, fui para o Algarve, para ela passar tempo com os avós, os primos, criar memórias também. Eu acho que vou querer fazer isso com ela todos os verões, ela saber que as minhas férias grandes são lá em baixo, sabe? E aí sabe tão bem, não é? Sim. Nós tínhamos isso. Ela estava tão feliz, tão feliz. Estava sempre maluca, cheia de energia, queria fazer tudo, ir para todo lado. A maior parte dos dias nem queria dormir a cesta para aproveitar tudo, sabes? Então sinto que fiz mesmo bem em tomar esta decisão. Depois, quando o Diogo está, ele está mesmo só focado nela, quando está... Isso é bom dessas profissões, não é? Sim. Porque pode não estar, mas quando está... Quando está, ele está mesmo focadíssimo nela. Podia até não estar, sabes? Continuar a fazer outras coisas, estando só em casa. Mas não gosta. Sim, sim. E ele sente essa necessidade também, porque ele sabe o que é quando se está muito ausente na vida de um filho, não é? Sim. Por isso, quando está presente, é importante que esteja efetivamente presente, que brinque muito com ela, que lhe dê colo, carinho, para ela depois não sentir tanto esta falta do pai. Ela sempre que acorda, normalmente vamos os dois. Ainda mais as meninas com os pais, que têm aquele fachinho, não é? Sim, é verdade. Ela quando acorda, nós vamos sempre os dois ao quarto, não é? Quando ele não está, ela já sabe. Ela sabe. Ela diz logo, papá foi trabalhar. Que é, papá foi trabalhar. E eu fui, filha. Agora, só o vezes amanhã. Amanhã, quando acordares, o pai está. Eu vou sempre te explicando. Sim. Ou, hoje, filha, o pai vai-te buscar à escola. À tarde, ele já está cá hoje, depois vamos brincar muito, os três. Sim, que era para ela ter aquela, ele vai, mas volta. Sim, e eu falo muito com ela, sempre. Sim. Sempre, sempre. Nunca minto, explico sempre. Mesmo quando, ela é muito agarrada a mim, muito mesmo, também porque passamos muito tempo com as duas. E então, eu quando vou embora, às vezes dizem, vai, se vai, já pela, não te vê para não chorar. E eu nunca faço isso, nunca. Pois é, isso é péssimo, não é? É péssimo. Acho que é péssimo para mim e acho que é péssimo para ela, porque ela vai sentir onde é que a minha mãe foi. De repente, não está aqui, não disse nada. Sim, sim. Eu explico sempre. Acho que isso fazia-se mais antigamente. Acho que hoje em dia já não fazemos tanto, não é? Muito tanto, a pedagogia não foi. Já ganhámos mais consciência do que não fazer, ainda que com muitas falhas, claro. Aquela sensação de abandono, não quero passar isso. Então, eu digo sempre, filha, a mamãe vai trabalhar, dou beijinho, explico, mesmo que ela fique a chorar, ela tem que saber que eu tenho que ir, mas que eu vou voltar também. Sim. É verdade. E apaixonaste-te um bocadinho mais pelo Diogo ao vê-lo tornar-se pai? Ou tipo, é que quando nós ficamos tipo a dizer, eu às vezes vejo, sei lá, o meu marido com os meus filhos e é um querido e não sei o que, eu digo, fô, gosto mesmo de ter escolhido este pai, estás a ver de ter escolhido ele para ser o pai dos meus filhos. Eu acho que isso não aconteceu, porque nós já tínhamos uma relação muito forte os dois antes, eu acho que tudo se manteve igual mesmo, mas também não sinto que a nossa relação tenha ficado mais fraca, não quer dizer fraca ou sensível, não é? Com uma filha. Sim. Acho que manteve-se igual. Adaptaram-se muito bem a essa realidade. Sim, sim. Não, a nossa relação não ficou tremida nem nada, porque isso acontece muito, não é? Os casais quando de repente há um bebê, porque deixa de ser só sobre eles, não é? Há outra pessoa que tem toda a atenção, não é? Mas isso também não aconteceu na nossa relação, ficamos iguais. Tão bom. Sim. Foi tudo igual mesmo, com o mesmo equilíbrio, rimos muito, brincamos muito, ela brinca conosco. Qual é o teu maior desafio? seres mãe? O que é que achas que é mais difícil? Ai, eu acho que é tudo. Um monte de coisas. Sim. Até mesmo esta parte de gerir este amor tão grande. Sim. Sabes? Não dizer, não vais, não caias, não... Vem muito associada a estes medos, não é? Certo. Mas também quero arranjar a sabedoria necessária para a deixar-se livre. Porque a minha filha não é minha, é dela, não é? Sim. E é deste mundo. E às vezes o amor confunde-se com o medo, não é? Sim. Sim. É maravilhoso, acho que é um ato de coragem ser-se mãe ou pai, não é? Mesmo. Porque é meteres uma pessoa neste mundo por quem tu és 100% responsável, desde que nasce até que morre. Sim. Não há outra forma. É assustador, não é? É, mesmo que tenha 50 anos, os filhos são sempre filhos. E bebés. E bebés. Só queremos dar cola e depois eles já não querem cola, ainda não estou nessa fase, já estou a sofrer por antecipação, está bem? Então a maternidade é muito isso. É maravilhoso, mas muito assustador por tudo o que traz de bom também, conseguir gerir todo este amor que se sente que já não sou só eu, sabes? Sim. Agora ela precisa de mim, eu também não posso fazer muitas coisas porque posso não estar cá para ela e ela precisa de mim, percebe? Sim, sim. Então não é só ela, sou eu, é o pai, é lá, agora temos uma filha, não sei o quê. Então é muito por aí. Sim. Vocês querem ter mais filhos ou... Eu acho que estamos... Estão nisso. Estamos confortáveis. Ah, estão confortáveis? Sim, em não ter mais. Mas não disseste não? Não, acho que é não. Acho que não. Acho que é não. Sim. Não é fácil, não é? Não é fácil pela logística que estávamos a falar há bocado, dele estar sempre fora, de sobrar mais para mim, eu fico mais responsável por ela, já é difícil gerir mami, gerir miami, gerir a Pepe, quanto mais um segundo bebê. Então acho que para mim ia ser muito complicado. Ou eu mudava e punha uma babysitter, alguém responsável de tomar conta dela, mas isso também é uma coisa que eu não consigo gerir muito bem em mim. Sim, é como eu, custa, não é? Até agora ainda não consigo. Eu às vezes vejo pessoas que têm esse apoio em casa, uma pessoa que faz tudo, que dá os banhos, que dá não sei o quê. E eu digo, mas depois eu não estava lá a dar os banhos, depois eu não estava lá a fazer isto. Eu não consigo. Acho que depois... Se for ficar com os avós... Eu não estou a condenar nada, as mães que fazem isto, acho que... Ah não, até pelo contrário. Eu gostava de conseguir ter essa força. E tem depois muito tempo de qualidade, não é? Claro que sim. Porque nós às vezes também, quer dizer, aquela asáfama é difícil. Sim, sim. Até porque essa rede de apoio é necessária. Sim, sim. Se não for os avós, que seja alguém que entre para a família, não é? Porque depois tem que se tornar família e que consiga ter confiança nessa pessoa, não é? Para fazer o que tu fazes. Sim, eu ainda não consegui abrir essa porta. Sim, é difícil. Sim, quando ela fica com os avós é tranquilo, porque acho que é diferente, não é? Também tem... Quer que ela tenha uma relação incrível com os avós, como eu tive com a minha. Sim, claro. Percebes? São segundos pais, não é? São segundos pais, sim. Uma pessoa exterior, já tentei, já foram duas raparigas lá para casa, já fiz aquela adaptação de elas irem lá uma horinha comigo. Amigo, presente. Não sentiste. E depois não acontece aquilo de conseguir deixá-la efetivamente mesmo. Mas isso é a minha experiência. Nada contra... Sim, mas não consegues largar porque não confias assim tanto, porque não sei o quê, ou porque tipo, eu quero estar lá neste momento. É o que me acontecia, tipo, eu não conseguia delegar os meus filhos. É isso. Eu preferia delegar a roupa, ou arrumar a casa, ou não sei o quê. Ai, super. Não é? É isso mesmo. Tipo, isso pode ir tudo. Agora os meus filhos, tipo, não dar banho, não sei o quê. Custava-me. Não dá. Não consigo ainda. Mas é isso mesmo, é eu não estar lá. Sim. Ela precisa de mim lá. E... E isso não volta atrás, não é? Não. Sabes que eu digo muito isso ao Diogo. Ela só vai ser criança uma vez. Às vezes ela está a brincar e eu estou com os olhos derretidíssimos a olhar para ela. E é impressionante o que passa rápido, não é? Tão rápido. Ela só vai ser criança, só vai ser bebê assim uma vez na vida. Já tem uma de 13, imagina. 13. E já não te quer dar beijos nem abraços. Ela também não é muito mimosa. Nunca foi. Não? Não. Nunca foi. Por exemplo, a minha mais nova é uma melda. Uma garra-me e beija-me. E o rapaz também, a mais velha é muito independente, não é muito física. Sim, sim. Mas acho que estamos num bom caminho. Estamos aí. Sim, sim. Maravilha. Porque acho que essas... Ela já é adolescente com 13 anos? 13. Começa agora. Começa agora. Mas eles começam muito cedo. Pronto, nessa pré-adolescência eu acho que começam a ficar mais e mais meninos com as mães. É, sentes muito elas, muitas ariscas e não sei o quê. Mas acho que agora estamos a conseguir. Eu também... Uma mãe também aprende a ser mãe de fases diferentes, não é? E a adolescência para mim era uma coisa que eu não sei. Fui uma adolescente fácil, nunca tive cena, sabes, tipo, sempre a andar, quero é curtir, ir para a rua, ser feliz, não tenho tempo para confusões, estás a ver? Por isso, a adolescência, assim, com estes dramas e coisas, eu não sei. Não sabes lidar. Não sei lidar. É a tua frustração com a frustração dela e agora. Exato. Como é que se resolve isto? Sim, mas acho que agora estou a conseguir, e ela é muito diferente de mim, portanto, é lindo. Agora tu estás-me a fazer perguntas, não é? Eu vou falar imenso. Então, Rita. Agora de repente estou a conversar imenso. Mas isto é caravana, é assim. Claro que sim, é partilha, não é? É partilha, claro. Não é só o que seria falar só sobre mim. Nem tem esse interesse. Mas não te assusta, por exemplo, à adolescência? Tipo, seres mãe de adolescente? Claro que sim, assusta-me tudo. Ela queria experimentar coisas novas, depois achar que os melhores amigos, que as amigas são mais importantes. Ah, isso é verdade. Perdes completamente. Do que a família, ou ela é que tem razão, ou quer comprar uma moto, não posso comprar uma moto porquê? Sim, sim. Não podes comprar uma moto, explicamos os motivos. Mas tu não sabes nada, isso não acontece, isso não vai ser assim. É, é duro. É duro. Como é que nós fazemos esta gestão? Com amor, acho que é com amor, só ir lá buscar. E depois, olha, depois passa, não é? Aquele amor infinito que a gente tem que buscar cá dentro, o potezinho, não é? Exatamente. E com paciência, amor e paciência. Meu Deus, eu acho que a adolescência vai ser... Porque eu vou-me deitar e a Pepe está deitada no quarto ao lado. Ah, sim. Quando eu acordar, ela vai acordar comigo. O pior é quando ela... Mãe, eu já não vou dormir a casa. Ou mãe, hoje vou para a discoteca com não sei quem. Sim, quando não sei quem, depois não sabes se é de carro, se é de moto, se é de bem com quem. Ai, que nervos. Se vai ver, se não vai ver, se quer experimentar, seja lá. Vai ser uma mãe que vai falar disso tudo, drogas, álcool e rock and roll? Tudo. Sim. Porque eu acho que a informação... É tudo. É tudo. Também falo de tudo. Se ela for uma criança bem informada, se ela quiser ir, vai, tendo noção de todos os perigos, eu vou buscar, posso ir levar, posso ir buscar, não há problema nenhum, vou ser aquela mãe que prefiro trazer para o meu núcleo. Sim, sim, sim. Sabes? Dar casa a todos. Claro que é. Eu já estou aqui esperta. Claro. Se é um namoradinho... Se é um namorado... Ah, posso ir dormir a casa? Olha, o que é que achas de vir... De ele vir dormir cá à casa? Essa parte deve-me gostar tanto. Imagina o meu marido, olha, com uma irmã já dormi lá em casa. Não sei se isso vai acontecer. Tem que acontecer, é melhor na vossa casa do que na casa dele. Porque são meninas, é diferente. Sim, ainda estamos nisso, não é? E é verdade, eu sinto-me muito diferente nesse campo. A nível de educação, tu que tens um menino, não é? Tenho um menino. Por exemplo, preocupo-me muito com ele da distração, de andar na rua e de ser atropelado e porque ele está noutra e não é tão responsável como ela. E depois nessa parte mais sexual, tenho um... Se calhar é porque as meninas é que engravidam. Tal e igual. Se calhar é por causa disso que nós temos esta preocupação. E são... Não é que sejam mais sensíveis, mas na realidade acho que os homens pensam nisto de outra forma. Certo. Não é? Aí acho que se calhar vai mudar, não sei. Se calhar as mulheres estão já ao nível sexual a equiparar-se com o homem. Eu acho que está a mudar também. Está a mudar. Mas acho que ainda não é assim, não é? Acho que eu tenho sempre medo de falar destas coisas... Eu também. Depois vão dizer que... Que a gente disse... Que somos mais sensíveis. Mas se calhar sim. Se calhar a nossa primeira vez tem uma importância gigante, por exemplo. Para um homem não... Para um rapaz não tem tanto. Também pode ser traumatizante e também pode... Mas se calhar para eles é uma coisa mais natural e para nós é uma coisa com mais... Nós somos mais emocionais, vá. Sim, sim. É isso mesmo. A sexualidade acho que para o homem é vista de uma forma e para a mulher de outra. Se bem que, como tu estávamos a dizer, isso super certo está a mudar imenso. Está a mudar muito. E eu acho que... Porque o lado está a procurar o seu lado... Não é? O lado masculino está a procurar... Os homens estão a procurar o seu lado mais feminino. Sim, sim, sim. Não é? Como as mulheres têm vindo a procurar o seu lado mais masculino. Mais livre, não é? Certo. De estarem com quem quiserem, quando quiserem. Não se... Sim, sem preconceitos. Sim, não se darem a ninguém. É verdade. E a toda a gente. É verdade. Estou muito curiosa com o que é que me trouxeste. O que é que nós estávamos a falar? O que é que eu te trouxe? Tu pediste mal uma coisa? Não pediste? Ai, agora estávamos lá. Olha ela! Olha, é que já aconteceu! É que já aconteceu, tipo... Trouxeste-me alguma coisa? Assim, o quê? Ai, não te disseram. Desculpa. Olha, trouxe duas. Sim. Uma é para ti e outra não é. Ok. Está bem? Está bem. Posso falar sobre elas? Podes. Então, eu trouxe-te os meus pincelos. Mas eu não sei se não te interrompi a meio do que é que ias dizer. Não, não me interrompiste nada. Não? Já acabámos? Já falámos tudo? Sim, já. Tens que depois voltar para... Ficávamos aqui mais uma hora. Sim, ficávamos. Depois a gente... Eu volto outro dia. Voltas, não voltas? Falamos sobre outra coisa qualquer. Pode ser, não sei. Com o segundo filho, se calhar não é, pai, não? Não, olha, depois de casar. Mas quando tiveres... Olha, boa ideia. Então fica marcado. Está bem. Está bem? Voltas. Eu tenho aqui uma coisa que é a nova viagem, que são as pessoas que já passaram na caravana uma vez e que vêm fazer uma nova viagem. É, portanto, para o ano vens. Ainda por cima, esta viagem é tão tranquila. Estou querida. Então, trouxe-te os meus pincéis. Não estás a perceber? Eu precisava dos teus pincéis. Estás a ver? Juro. Mas eu sabia. A sério, deixa-me despreitar. Não te trouxe naquela caixa grande, porque achei que só ia ocupar espaço, então... Olha, sim. Trouxe-te aí o necessário. Trouxe-te aí o necessário. É isso. Mas, olha, são lindos. Já os tinha namorado, vou-te dizer. É sério? São lindos. Obrigada. Dão-me imenso jeito. É uma coisa super útil. E são super completos. Consegues fazer uma maquilhagem de início ao fim com eles. Não precisas de mais nada. Não, tão bem como tu, não é? Mas maquilho-me sempre sozinha, porque aprendi na SIC, antes de sair em reportagem, eu ficava sempre para o último, porque havia as pivôs que tinham que ir apresentar o jornal e tinham prioridade. Então, passavam pivôs, pivôs e eu disse, bem, ou eu aprendo-me a maquilhar de qualquer coisa para ir fazer as minhas reportagens. Ah, nunca mais sai daqui. Pois. Então, elas deram-me uns truquezinhos, pronto, eu vou inventando, já está a cima. Mas estás ótima. E depois, tem essa uma linha que tu podes trazê-los para aqui sempre que tu quiseres ir retocando entre vistas ou assim, ou levares depois para a viagem. São lindos. No outro dia descobri que há muita gente que não sabe que os pincéis se devem lavar. E que se podem lavar. Devem-se lavar. Porque depois não tem lá muita porcaria, não é? Devem-se lavar com sabonete de glicerina, idealmente. E, sei lá, uma vez assim por mês, se puderes pôr uma noz só de hidratante em cada um deles para hidratar as cerdas, sabes? O pelo. Certo. Para depois também ser mais maleável. E depois mete-se a secar de uma forma, não é? De uma posição. Que é para não estragar não sei o que o cabo. É assim? Sim. É deitado, não é? Põe o cabo, os pincéis de fora, assim, a parte do pelo, assim, de fora da mesa. É isso. O cabo encostadinho. Não podem estar a tocar e ficam assim. Sim, que é para não achatar, depois desmolhados e assim, para eles secarem e ficarem assim gordinhos, sabes? Sim, com a sua forma. Manterem a forma, exatamente. Então, trouxe-te esses pincéis. Estão queridas. Porque foram, eu acho que a nível profissional foi, assim, a grande mudança que tive profissionalmente, não é? Tornar-me uma empreendedora da minha própria marca de pincéis. Já estão cá, pá, aí, que é há uns três anos. Acho que há uns três anos. Tenho corrido super bem. Já escutaram? Já mandei fazer de novo. Podia ter parado por aí, mas sei lá, havia tanta gente a querer que eu pensei, olha... Bora lá outra vez. Vou fazer de novo. Como assim? E estão à venda em bymel.pt. Nem falámos muito bem da maquilhagem, porque depois, de repente, apaixonaste por esse... Nem sei de onde é que isso veio. Maquilhavas-te a ti, as pessoas que gostavas de... Sim, eu comecei-me a maquilhar a mim. Depois, o Diogo sabia que havia um curso de maquilhagem e styling netic, com o Tiago Espírito Santo, que foi a equipa dele, de maquilhadores, que fez todo o programa do Ídolos com ele. Então, ele ficou com o contacto do Tiago e sabia que existia este curso e ele mandou uma mensagem ao Tiago. Sim, depois disse, olha, vai haver curso este ano, sei o que, e ele, olha, vai-te abrir uma turma agora. Eu disse, olha, vou inscrever a Mela. Inscrevemos-nos, eu fui e era como estava a dizer, estava no meio do curso, já estava a estagiar na SIC e estamos aqui hoje. No fundo, o Diogo conhece-te muito bem. Aconteceu-te há anos que precisavas tirar esse curso do que tu. É verdade. E agora é a tua profissão. Porque ele via-me que eu passava, quando estava em casa, passava o dia toda a maquilhar-me, tirava, punha, tirava, punha, tirava, passava tempo, sei lá, entretia-me assim, a ver... A descobrir coisas. Sim, a ver tutoriais no YouTube, não sei o quê. E ele, bora explorar isso. E eu, bora. Que giro. Estás a ver, é muito importante esta... Mesmo. Isto é a pessoa... Sim, e a pessoa conhecer-te tão bem que está ali atenta. Eu acho que hoje em dia, o sucesso, não é? O sucesso, se é que há sucesso num casamento, numa relação, é o estarmos atentos ao outro, não é? É mesmo. Acho que é o mais difícil e o... Não estarmos só para dentro, não é? É verdade. Eu acho que quando saímos um bocado dentro de nós, acho que, olha, como há hipocondria, às vezes é bom sairmos um bocadinho de nós. É mesmo. É fundamental. Olhar um bocado mais à volta. Olhar para tudo e todos. Depois. Outra. Que amorzinha. Já nem me lembro disso também. Já nem me lembro disso. Esta fraldinha... Tão pequeninha. Tão pequenina. Foi uma fralda que me deram no Hospital da Luz, onde a Pepe nasceu. Ela nasceu prematura. Sim. Então, deram-me esta mini fralda que eu pus logo uma de parte e guardei. Para guardar. Sim, para mostrar um dia quando ela já perceber e for maiorzinha. Porque essa foi a minha mudança profissional. Certo. E esta foi a pessoal. Pessoal. Sem dúvida, eu acho que devia trazer estes dois itens para tu veres e conheceres um bocadinho também das duas coisas importantes que aconteceram na minha vida. Então, bom. Olha, as pessoas podem comprar no teu site, é? Sim, podem comprar em bymail.pt. É só colocarem no motor de busca do Google. Certo, vai logo lá dar. Do Google, vai logo lá dar, sim. E seguirem-te no Instagram. Seguirem-me no Instagram. É a rede social que mais usas. No TikTok também. Usa muito o TikTok. Porque é maquilhagens? Tudo. TikTok é tudo. TikTok é vídeo, show. Ainda não estou. Eu sou de outra geração. Pois é. Tenho que me atualizar. Mas sabes que... Eu sei. Eu também era assim. Eu também pensava assim. A minha agência falou muito comigo. E fomentou muito isto. E depois a verdade é que há ali um ponto de viragem no TikTok. que tu, se começas muito a fazer scroll naquilo, ficas viciada, verdade? Tens. Não dá... Tens a app já? Tenho a app, mas... Então começa a abrir, a ver. Faz só assim um scrollzinho. Eu vejo que os meus filhos são muito viciados em TikTok. Até a mais pequenina, que tem seis anos. Estás a ver? O TikTok está a trazer muitas massas de todas as idades. Eu tenho um bocado de pena e tenho um bocado de pena que também o Instagram esteja a transformar um bocado em TikTok. TikTok. Porque eu sou muito da fotografia, não é? E a fotografia está a perder peso, mas pronto. Até ouvei um meme que andava a circular, que é Please bring Instagram again. Sim, sim, sim. Eu também partilhei isso. Completamente. Porque está a crescer um segundo TikTok, não é? Mas nós depois somos obrigados a ir um bocadinho. Porque senão não há o algoritmo, o engagement, não chegas a quase ninguém, só postas fotografias. Agora o Reels, não é? Que é o vídeo. É uma grande prisão. É que está a dar no Instagram. Sim, sim. Tu tens que ir atrás. Sim, tem que ser. Tem que ser. Temos que nos modernizar. É isso. Avançar. Adorei ter-te cá. Obrigada. Espero que por ti. Depois do casamento, vamos depois... Quando te casas... Eu vou ver. Ela casou-se, vou convidá-la. Vamos, sim. Vamos. A minha agência fala contigo. Está bem. Combinado. Combinado. A minha agência está super combinado. Está marcado. Adorei ter-te cá. Obrigada. Obrigada. Beijinho. Beijinho de boa semana. Obrigada.